Estamos em São Paulo para mais um dia de competições dos Jogos Municipais da Pessoa Idosa. E hoje o dia promete, serão várias modalidades, como atletismo, natação, tênis, tênis de mesa, dentre outros. E nós viemos aqui para conferir de pertinho este grande dia. Vamos lá? O que motivou a senhora a estar aqui neste dia? Então, eu gosto de estar sempre no meio das pessoas e eu também sou como coordenadora de grupo. Eu fico sempre atento a coisas que existem para os idosos na cidade. E de última hora eu pedi para a minha neta me inscrever e inscrever no meu grupo. Então, nós estamos aqui. Se eu não estivesse aqui, estaria talvez fazendo compra ou fazendo alguma coisa de casa. O Fórum do Cidadão Idoso, ele se reúne uma vez por mês. Ele leva dos idosos os coordenadores de grupo para este fórum. E quando chega essa época de jogos, a gente convida as pessoas para estar participando. E a senhora trouxe quais modalidades para participar aqui hoje? Eu trouxe tênis de mesa, dama, atletismo e xadrez. E quais os benefícios que isso traz para o idoso? Olha, para o idoso, tudo de bom. Eles querem participar, eles gostam de participar. A gente não, no meu caso, eu não preciso ir atrás dos atletas. Eles terminam essa competição, eles já estão se inscrevendo para a próxima. Então, a única coisa que eu faço é ligar e falar o dia da competição, que está tudo aí. Eu estou agora com o Alberto. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a natação. Tudo bem, Alberto? Como funciona a natação? Bom, na realidade, a natação, ela funciona em cinco faixas de idade. A, B, C, D, E e F. Que são distribuídas de cinco em cinco anos. Onde as classes A e B nadam 50 metros. E as classes C, D, E e F nadam 25 metros. E o objetivo é fazer com que o idoso, ele dê valor cada vez mais, não só a prática da atividade física, no nosso caso a natação, mas principalmente viver a vida. Isso para nós é o mais importante. Ele estar sadio, são e ao mesmo tempo ainda aproveitando bastante a vida que falta. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri